Você pode levantar um pouco, eu creio que Deus tem algo especial para essa noite, amém? Sempre que o Espírito Santo se envolve, sempre tem coisas novas para a gente, amém? O Espírito Santo Ele é o agente dos céus para nossas vidas, aquilo que no natural a gente não consegue ver é o Espírito Santo, Ele imprime visões, palavras, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, amém? Quando eu estava lá dentro o Senhor me disse que isso seria uma noite de nós recebermos presentes inesperados, seria noite de a gente receber aquilo que há muito tempo você vem acreditando, mas ainda não recebeu, amém? Romanos capítulo 8, no versículo 32 diz, Irmão, o que você deseja para Deus é pequeno, aleluia, você pode imaginar, pode ser grande para você, mas para o seu Deus é pequeno, aleluia, você pode fechar seus olhos, você pode orar um pouco em outras línguas, deixar o rio preparar o teu Espírito para aquilo que vai vir essa noite, ô pai, nós te louvamos, ô pai, nós te louvamos, Eu estou contigo nessa, Ei, eu não te abandonei, Eu sou o teu pai, eu estou contigo, não desiste, persevera, aleluia, aleluia, Pai, nós te rendemos graça, Senhor, pela tua unção, pelo teu favor, Pai, pela tua bênção em nossas vidas, o que seríamos de nós, Pai, se o Senhor não tivesse nos encontrado, Senhor, como somos gratos, Pai, pela vida que nós temos, somos tão gratos, Pai, por ti, Senhor, e cremos, Pai, que o melhor do Senhor para nossas vidas está a um ponto de acontecer, Pai, as circunstâncias não podem nos parar, nada neste mundo, Pai, pode nos parar, Senhor, mas anelamos, Pai, pela tua presença, que bem precioso, Senhor, é a tua presença em nós, Pai, nós honramos, nós valorizamos, nós protegemos como algo precioso, Pai, é a tua presença, Senhor, ela nos fortalece, ela nos encoraja, ela nos faz ter capacidade que nunca estudaríamos para ter, Senhor, te louvamos por isso, Pai, por esta noite, no nome precioso de Jesus, os que creem, digam amém, amém, obrigado, louvor, vocês podem sentar, aleluia, primeiro, eu gostaria de honrar, essa igreja, o lugar que Deus nos plantou, tanto eu, quanto o Rafa, e minhas filhas, também, e, amados, como é importante nós termos um lugar para congregar, não somente um lugar, mas um lugar, que honre essa palavra, e que seja um lugar profético, porque, irmãos, toda a carga profética, ela foi liberada através do Espírito Santo, toda a carga profética para as nossas vidas, ela foi liberada através do Espírito Santo, mas, enquanto a revelação não chega, nós precisamos de alguém para nos orientar, enquanto a revelação não vem ao nosso Espírito, nós precisamos de um lugar, para que sejamos confrontados, alimentados, encorajados, amém, instruídos, irmãos, como nós somos felizes, por fazer parte dessa igreja, onde a gente estaria, eu e minha esposa, a gente fica, às vezes, conversando, e onde a gente estaria, se não tivéssemos encontrado, eu digo, não foi a gente que encontrou, foi a zona norte que nos encontrou, porque nós somos atraídos, de alguma forma, para esse lugar, eu creio que foi o Senhor, que nos trouxe até aqui, irmãos, no lugar, onde o Senhor te planta, é o lugar, onde Ele vai te prosperar, é esse lugar, de provisão, é o lugar, onde nós estamos plantados, onde nós colocamos, os nossos dons e talentos, a serviço, e eu louvo demais, por essa igreja, foi aqui, que eu me descobri, no Senhor, foi aqui, que eu me considero, como nova criatura, depois que eu cheguei, no verbo, não desprezando o tempo, que eu tive contato, mas aqui, realmente, eu descobri, quem eu sou, o que eu posso, e o que eu tenho, e eu sou grato demais, pela vida do pastor Humberto, pela sua fidelidade, por Cris, por todos os pastores, que de alguma forma, colaboraram com a minha vida, me instruindo, trazendo ensinamentos, para nossas vidas, irmãos, e é um lugar, seguro, para nós estarmos, irmão, se você ainda, pensa em congregar, eu te digo, não pense mais não, venha-se embora, aqui vai ser um lugar, muito bom para você, para você crescer no Senhor, e para você poder, entender o seu propósito, amém, ou pelo menos, você começar a entender, porque o propósito, é uma jornada em Deus, amém, e eu creio que, o Senhor colocou no meu coração, essa noite, para nós falarmos, sobre exatamente, o aspecto profético, do propósito, diga assim, o aspecto, profético, do propósito, irmãos, quantos sabem, que Deus é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim, Deus é tão profético, irmão, Deus é tão profético, que ele já tinha preparado o cordeiro, antes da fundação do mundo, ele preparou Jesus, antes da fundação do mundo, amém, ele é tão profético, irmãos, que ele te preparou, antes de você ser formado, antes de você ser gerado, na barriga da sua mãe, Deus já tinha lhe visto lá, diga assim, Deus, já me viu lá, diga de novo, Deus, já me viu lá, aleluia, o propósito, irmão, não é sorte ou azar, nós não estamos aqui, tentando chegar a algum lugar, até porque você já está lá, no espírito, você já está lá, já está consumado, já está feito, a única pessoa, irmão, que pode atrapalhar o seu propósito, é você mesmo, o diabo não tem o poder de lhe parar, o diabo não tem o poder, de tirar aquilo que Deus já fez por você, só quem pode, irmãos, abdicar, ou abrir mão, daquilo que Deus tem para a tua vida, é você mesmo, as suas escolhas de hoje, irmão, vai determinar, o seu futuro, aquilo que você escolhe hoje, vai determinar o seu futuro, por isso que você precisa, quando for escolher qualquer coisa na sua vida, você precisa, colocar no fogo do espírito, você precisa passar tempo, orando em outras línguas, você precisa passar tempo, entregando ao Senhor, porque muitas vezes, irmãos, a gente entende que existe nossa vontade, quantos sabem que existe nossa vontade? Nossa vontade em Deus, irmãos, eu tenho vontades em Deus, mas eu posso garantir a você, que nem todas as minhas vontades, é o que Deus quer para a minha vida, posso ouvir um amém? Nem todas as minhas vontades, é aquilo que Deus tem para a minha vida, então eu preciso consagrar a Ele, eu preciso demorar, passar tempo com Ele, para que Ele me diga, se aquilo realmente é para a minha vida, amém? Glória a Deus, nossas escolhas de hoje, é que vai determinar, onde vamos estar amanhã, se você está insatisfeito hoje, irmãos, é porque você escolheu, não tão bem no passado, mas fique tranquilo, que Deus é o Deus do novo, Deus é o Deus do recomeço, Deus está sempre, com a sua misericórdia, sempre disposto, a nos colocar no caminho de novo, o que é que Ele precisa encontrar? Um coração arrependido, quando o coração da gente se arrepende, irmãos, de algo que a gente fez, eu estou falando de pecado, mas algo lícito mesmo, que nós decidimos, entrar em algum negócio, fazer alguma coisa, sair de um lugar, ir para o outro, muitas vezes movido pela emoção, mas as coisas não acontecem, e as pessoas digam, e agora, o que é que eu vou fazer? Irmãos, volta para onde você parou, eu preciso voltar, onde eu parei, onde eu errei, a minha escolha, amém? Glória a Deus, diga assim, eu sou próspero, eu sou próspero, Glória a Deus, amém? O passado está na sua mente, mas o futuro está nas escolhas de hoje, sabe? Deus já decidiu, que ele já tinha esquecido, o nosso passado, ele já esqueceu o nosso passado, o nosso passado, está na nossa mente, somente, então irmãos, nós precisamos nos livrar, de condenações, você, deixa eu dizer uma boa notícia, para você, você é merecedor, do melhor desta terra, amém? Eu vou dizer de novo, você é merecedor, do melhor desta terra, amém? Muitas vezes, a gente se sente, que não, que não merecemos, aquilo que Deus tem, para a nossa vida, mas deixa eu te dizer, aquilo que era mais precioso, nós recebemos, exatamente, porque não merecíamos, que é Jesus, irmão, se eu fosse esperar, merecer Jesus, eu acho que até hoje, eu estava a caminho do inferno, eu acho, não tenho certeza, se a gente fosse esperar, merecimento, mas diga assim, não é por merecimento, eu já sou filho de Deus, e a Bíblia diz, irmãos, que nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo Jesus, você lembra, o que nós lemos, no começo do culto, aquele que não poupou, o seu próprio filho, antes, por todos, diga, por todos, irmão, é por todos, Jesus não morreu, pelos evangélicos, Jesus não morreu, só para a gente, Jesus morreu por todos, a porta está aberta, para a salvação, para todo aquele, que nele crer, crer com o coração, e confessar com a boca, nosso papel, irmãos, é levar essa palavra, e de convencer, o Espírito Santo, diga assim, o Espírito Santo, é aquele que convence, amém, eu queria que você abrisse, em Salmos, 139, no versículo 13, 18, Aleluia, eu estou animado, irmãos, para aquilo que Deus, vai recalcular, na sua vida, Deus, é um Deus, que, libera misericórdia, para nossas vidas, Deus é sempre, Deus sempre está disposto, a nos levar, novamente pela mão, amém, Salmos 139, vocês estão lá, diga amém, pois tu formaste, o meu interior, tu me teceste, no seio da minha mãe, de minha mãe, graças te dou, visto, que por modo, assombrosamente, maravilhoso, me formaste, as tuas obras, são admiráveis, e a minha alma, sabe muito bem, os meus ossos, não te foram encobertos, quando no oculto, fui formado, e entretecido, como nas profundezas, da terra, os teus olhos, me viram, a substância ainda, informe, e no teu livro, foram escritos, todos os meus dias, diga assim, não tem surpresa, não tem surpresa, cada um deles, escrito, e determinado, quando nenhum deles, havia ainda, uau, diga assim, quando, nenhum deles, existia, existia, irmão, se você for entender, isso aqui, pela sua mente, você vai, passar, anos e anos, e não vai entender, é pelo Espírito, diga, pelo Espírito, que preciosos, e o salmista, ainda fala, que preciosos, para mim, oh Deus, são os teus pensamentos, e como é grande, a soma deles, se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim, amém, os pensamentos de Deus, a nosso respeito, irmãos, são incontáveis, são inimagináveis, são maravilhosos, amém, a gente pode linkar, esse texto, com Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, que diz, porque, eu bem sei, os pensamentos, que pensam, de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para dar o fim, para dar o fim, o que? Amém, então, nós temos desejos, irmãos, em Deus, mas, a gente precisa entender, que esses desejos, que nascem do nosso coração, não é fruto, das razões, mas é fruto, de um relacionamento, com Ele, quando você se relaciona, com Deus, irmãos, através do Espírito Santo, pode ter certeza, que coisas vão brotar, no seu coração, Ele vai imprimir, coisas no teu Espírito, diga assim, desejos, não é, não é um desejo, porque, antigamente, quando eu, logo quando eu comecei, eu orava, eu li esse texto, e, rapaz, se eu pedir um carro, o Senhor me dá? Acho que só foi eu que pensei isso, né? Se eu pedir um apartamento, o Senhor me dá? E eu ficava imaginando, rapaz, se eu pedir, Ele tem os pensamentos, mas, os pensamentos dEle, é para dar o fim, que eu desejo, então, se eu desejar, Ele vai me dar, mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Ele diz que, Ele é que sabe, os pensamentos que tem a vosso respeito, é Ele que sabe, diga assim, é Ele que sabe, é Ele que sabe, o que é que a gente faz? Descobre, nós descobrimos, aquilo que Ele já pensa de nós, amém? Irmãos, eu não sou bobo de propor nada ao Senhor, embora, eu digo a você, eu tenho desejos, mas, eu consagro a Ele, até um bom emprego, irmãos, para ganhar três vezes mais, nós temos que consagrar a Ele, porque senão, você está se decidindo pelo dinheiro, mas, qual o propósito de você ir para aquele emprego? Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, irmãos, precisamos entender, que nossos passos são proféticos, e assim, meus passos, são proféticos, Glória a Deus, em Marcos capítulo 11, no versículo 24, diz, Eu gosto quando o pastor Humberto diz que, tudo que é oração, ele troca por relacionamento, tudo que você pedir em relacionamento com Deus, creio que recebeste, o Espírito Santo, ele tem a capacidade, irmão, de influenciar nosso coração, e aí, no ambiente de oração, no ambiente de consagração, você troca aquilo que você deseja, é por aquilo que ele deseja para você, e eu vou te dizer, é maior, eu vou te dizer, é maior o que Deus deseja para você, diga assim, é bem maior, em João capítulo 14, no verso 13, diz, e tudo quanto perdizes em meu nome, isso farei, a fim de que o pai, seja glorificado no filho, diga assim, o que eu vou receber de Deus, não vai trazer glória para mim, mas vai trazer glória para Jesus, amém, então, o monte que está vindo para a sua mão, o monte que está vindo para a sua mão, não vai trazer glória para você, vai trazer glória para Jesus, amém, nossa vida em Deus, é uma vida que traz glória para Ele, amém, irmão, nós não somos mais nós, morremos com Ele, e fomos ressuscitados com Ele, pela glória do Pai, amém, então, tudo que você faz, irmãos, fazemos para a glória do Senhor, amém, então, as suas escolhas, elas devem trazer glória para o Senhor, as propostas do mundo, elas não podem convencer você, porque eu vou lhe dizer, ela nem se compara aquilo que Deus tem para a sua vida, amém, e as pessoas pensam que o problema é um problema geográfico, não, eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que ir para algum lugar, para eu ser bem sucedido, deixa eu te dizer, você tem que deixar de fazer a sua vontade, para fazer a vontade de Deus, amém, não é no lugar que você está, mas, é o lugar que você decidiu estar em Deus, amém, você escolher nele, pai, eu posso estar onde for, irmãos, posso estar no sertão, posso estar nos Estados Unidos, mas eu sei que, a poção que o Senhor tem para a minha vida, é muito maior do que eu conseguiria, na força do meu braço, o meu braço, diga assim, o meu braço, tem um resultado pequeno, tem um resultado pequeno, mas, o Deus através da minha vida, é a abundância, amém, glória a Deus, e sabe irmãos, uma chave poderosa, é a renúncia, diga assim, eu preciso, eu preciso, renunciar, pode dizer um glória a Deus, glória a Deus, mas sabe, o mundo acha que, renúncia para Deus, a gente é besta, o mundo diz, rapaz, quando você renuncia algo para Deus, você abre mão de uma coisa, para fazer outra, porque Deus falou com você, e você, até negócios, que poderiam lhe dar ampla lucratividade, mas você sente um freio, e você abre mão, e a turma diz, rapaz, você é besta, besta é ele, amém, porque por detrás da tua renúncia, tem algo poderoso para a tua vida, por detrás da tua renúncia, quando você renuncia para Deus, irmãos, não se compara, com aquilo que Deus tem para mim, para você, o satanás vai querer dizer para você, olha, você é besta, você está renunciando, algo que seria bom para você, olha direitinho, pense, é o seu amigo, é a sua família, veja aí, mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a renúncia é a chave de uma multiplicação na sua vida, amém, eu posso dar um exemplo, na minha vida mesmo, eu decidi, há dois anos atrás, eu tinha uma empresa há nove anos, eu fazia parte de uma sociedade, eu sou advogado, então eu fazia parte de um escritório há nove anos, e nós construímos grandes coisas, irmãos, foi maravilhoso, Deus acrescentou muito a minha vida, fui canal de bênção para a vida dos meus sócios, que não eram crentes, mas, quando eu me formei, eu me associei com eles, mas sabe, quando o Senhor falou comigo e disse, é tempo de você sair, irmãos, eu vou te dizer, na hora, eu achei que era coisa da minha cabeça, obviamente, nove anos numa empresa, eu que montei a empresa, eu que trabalhei, ralei, minha esposa acompanhou, quando eu viajava, no meu carrinho, só cabia mal eu no carro, aquele Ford caro antigo, pequeno, ia para os interiores, e voltava no mesmo dia, para conseguir, crescer e avançar, mas, quando eu decidi, nós estávamos na melhor fase, nós tínhamos comprado, um terreno, tinha construído uma sede, mas, irmãos, Deus falou comigo, mas, Deus falou comigo e disse, é tempo de você abrir mão, e eu decidi abrir mão, e as pessoas disseram, rapaz, tu é besta, quando eu, olha, quando eu disse isso, eu acho que até Rafaela ficou meio desconfiada, mas, ela sabia, o que tinha por detrás dessa escolha, porque Deus colocou um ajudador, irmão, do lado, aquilo que o homem não consegue ver, a mulher vê, é mais interessante você compartilhar, do que você decidir sozinho, porque se Deus colocou um auxiliador, irmãos, tem coisas que dão parte das suas decisões, que você precisa escutar a sua mulher, não que a decisão seja dela, mas você precisa honrar e escutar ela, e orar ao Senhor, e você decidir, porque você é o cabeça, mas nem por causa disso, você escolhe sozinho, um parênteses aqui para casais, amém, então eu estou crescendo, tem coisas às vezes que eu faço, e quando eu me lembro, eu tenho que conversar com o Rafael, aí eu já tinha feito, mas a gente está crescendo, irmão, amém, então Lucas capítulo 14, no versículo 33, fala sobre renúncia, assim pois, todo aquele, Lucas capítulo 14, no versículo 33, assim pois, aquele que dentre vós, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, diga assim, uau, irmão, o que você acha que tem irmãos, se você renunciar para Deus, vai haver multiplicação, isso não significa que não vai ter desafios, não vai ter lutas, que você vai ter que, botar o seu braço, e estudar, se precisar estudar, e fazer, se precisar fazer, ficar de madrugada fazendo as coisas, vai ter esforço da sua parte, porque minhas filhas pequenas, tem coisas, a mais pequenininha não, mas dudinha, eu já adotrino, para ela conseguir as coisas, não é toda vez eu dar, então tem coisas que eu digo, não, coma sozinha, vá, coma sozinha, pega o garfo, vá lá sozinha, tenta, a vez a comida cai, ela não quer comer, diz que não quer, mas eu preciso dar a ela, as instruções corretas, para ela crescer, amém, então a gente precisa entender, que quando nós renunciamos para Deus, vai haver uma multiplicação, na nossa vida, por quê? Porque Deus está interessado, no seu coração, o que tiver entre você e Deus, irmãos, vai atrapalhar o seu propósito, o que tiver entre você e Deus, se tem algo na sua vida, irmão, que faz você pensar, por Deus ou não, joga fora, vou dizer de novo, se tem, pode ser até um time de futebol, irmãos, vou para o culto, ou vou para o jogo, não tem problema para o jogo, amém, não é pecado para o jogo, mas irmãos, você está em um ambiente desse, irmãos, tem coisas na sua vida, que vai destravar, tem coisas na sua vida, irmãos, que vai acontecer, por quê? Porque você decidiu, e renunciou algo, para vir estar aqui, quantos renunciaram? Olha, tem gente que renunciou sono, tem gente que renunciou comer, tem gente que renunciou, estar com os filhos, passear, mas você decidiu estar aqui, diz assim, eu estou aqui, e eu vou sair com aquilo, que Deus preparou para mim, que Deus preparou para mim, amém, amém, fidelidade é outra chave, Mateus 25, 21, aleluia, Mateus 25, 21, diz, disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, amém, então, para que você possa, irmãos, entender, ou começar a entender, o teu propósito, você precisa renunciar, e assim, eu preciso, renunciar a coisas, segundo, eu preciso ser fiel, irmãos, muitas vezes, a gente pensa, que o propósito é o alvo, não, o propósito não é o alvo, o que você está se tornando, é o alvo, no serviço a Deus, é mais interessante, aquilo que você está se tornando, porque Deus quer o seu coração, sabe, a gente não pode fazer as coisas para Deus, forçado, a gente não pode fazer as coisas para Deus, porque alguém pediu para a gente fazer, amém, a gente tem que fazer as coisas para Deus, por revelação, do que nós somos dele, e que toda a nossa vida depende, daquilo que fazemos para ele, irmãos, o serviço ao Senhor, é algo maravilhoso, porque no serviço, nós somos acrescentados, no serviço, nós somos forjados, sabe, ultimamente, eu tenho pensado muito, nos seguranças daqui, que fica no, nos estacionamentos, eu não sei se eu fico também, por condenação, porque as vezes eu saio tarde, e o rapaz está lá, meu último carro, eu chego lá, ele está com a cara, amém, irmão, glória a Deus, e a gente vai rindo, para não ter, não colocar o irmão em tentação, então a gente vai rindo, mas irmãos, eu quero te agradecer, pela tua fidelidade, eu sei que existe outro departamento, mas foi algo que veio no meu coração, eu quero te agradecer, pela tua fidelidade, por estar lá nos estacionamentos, se entregando, irmãos, muitas vezes, fica até mais tarde, até o último carro sair, e a gente chega lá, ele está feliz, está sorrindo, né, diga assim, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, amém, então precisamos ser fiéis, com aquilo que chega na nossa mão, num pouco, meus irmãos, porque Deus veio no teu coração, não é a quantidade, nem a forma que você, a quantidade que você faz, mas é como você faz a Deus, amém, e precisamos ter relacionamentos, para descobrirmos também, o nosso propósito, com o que? com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, e através da adoração, diga assim, eu preciso, eu preciso, me relacionar, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, e a consagração, através da adoração, por que irmão? porque a palavra, é que vai te dar o norte, a palavra é que vai te dar o fundamento, porque a palavra, ela é o fundamento, para nossas vidas, a palavra vai te dar o fundamento, a comunhão com o Espírito Santo, ele vai te dar a revelação, daquilo que Deus está te comunicando, diga assim, através da oração, da comunhão com o Espírito Santo, eu vou ser acrescentado, no meu propósito, e a adoração irmão, que é a consagração, sabe, a adoração, ela tem um poder, de calar as outras vozes, diga assim, a adoração, ela tem um poder, de calar as outras vozes, sabe irmão, quando você, decide, buscar o Senhor, decide encontrar o seu propósito, o diabo não vai ficar batendo palma para você, e lhe apoiando, pelo contrário, vão haver oposições na sua vida, para você desistir, para você acreditar, nas circunstâncias, não naquilo que Deus prometeu, mas quantos sabem, que o Senhor é fiel, para cumprir o que Ele prometeu, nas nossas vidas? quantos sabem, que Deus não mudou, diga assim, Deus, não mudou, e nem vai mudar, ao meu respeito, sabe, os céus estão prontos, para cooperar contigo irmãos, vou dizer de novo, os céus estão prontos, para cooperar com você, você precisa, cooperar com os céus, deixar os céus, te mover, deixar os céus, influenciar as suas decisões, deixar o céu irmão, te mostrar, o que Ele tem, os pensamentos que Deus tem, a vosso respeito, é os pensamentos, dEle, não os nossos, Deus já te viu lá irmãos, não desista, do que Deus tem para você, amém, e com relação a um propósito, é importante, você entender isso, você nasceu para isso irmãos, só vai haver, a plenitude de Deus, na sua vida, quando você decidir, caminhar, em busca do alvo, em busca do que Deus, te chamou para fazer, não são coisas, coisas que, a gente, é, decide de uma hora para outra, são coisas que nós, colocamos no óleo, como diz, né, e ficamos orando, e ficamos tendo tempo com o Senhor, para Ele te guiar, os teus passos, quantos são guiados pelo Espírito aqui? Amém! A convocação de ser guiado pelo Espírito, irmãos, é um privilégio dos filhos maduros, posso ouvir um amém? Amém! Então, ser guiado pelo Espírito, é, nós somos, habilitados, para escutar a voz de Deus, porque o Espírito Santo, é a voz de Deus, dentro de nós, a Bíblia diz, que Ele busca, os mistérios, vai nas profundezas, do coração de Deus, e traz para nós, mas como acontece isso? Através da oração, em outras línguas, porque, se eu for orar, pelo meu propósito, com a minha mente, irmãos, eu acho que eu não passo da esquina aqui, mas, se você orar em outras línguas, pegando o seu propósito, pai, eu quero descobrir aquilo que o Senhor tem, para minhas vidas, para a minha vida, eu quero saber, pai, não tudo, mas eu quero facetas, do meu propósito, porque Deus não vai te revelar tudo, Deus vai te dar facetas, ou, visões, ou, coisas, parecidas com o teu propósito, para que você possa, irmão, confiar nele, porque, não há jornada, irmão, se, se você soubesse, do começo ao fim, o que tinha, muitos desistiriam, irmãos, se Deus revelasse, toda a sua jornada, você desistiria, eu digo por você, eu desistiria, se eu não tivesse convicto, mas, nós precisamos, estar convictos, que, os pensamentos de Deus, são maiores que os nossos, entender, irmãos, que, não são coisas, amém, mas, são pessoas e lugares, diga assim, são pessoas, e lugares, quando Deus, te convoca para algo, quando Deus te chama, e te mostra algo, Ele vai te conectar, duas coisas, irmãos, ambientes proféticos, e pessoas proféticas, amém, no antigo testamento, irmãos, a gente sabe, que os profetas, reis, sacerdotes, eles profetizavam, juízo, porque, nós estávamos sobre a lei, e eles profetizavam, juízo, amém, mas, o profeta, que é um dos cinco, dons ministeriais, que nós temos hoje, na nova aliança, o profeta, ele reflete o coração de Deus, para o povo de Deus, e qual o termômetro, dessas profecias, o amor de Deus, quando, o profeta se move, irmãos, nos dons de revelação, e não é para te matar, porque ele não está, numa nova, na dispensação do juízo, da lei, ele está na dispensação da graça, do amor de Deus, quando a profecia se move, irmãos, é para te levantar, é para te encorajar, é para te fortalecer, amém, é bom ter pastor, também, então, a gente precisa entender, que, a manifestação profética, é para te anunciar coisas, e deixa eu te dizer uma coisa, a carga profética, como eu falei no começo, a carga profética, ela foi derramada, através do Espírito Santo, abra lá em João, capítulo 16, no versículo 12, diga assim, o Senhor é bom, e ele tem caminhos maravilhosos, para a minha vida, João 16, no versículo 12, ao 16, diz assim, tenho ainda muito, muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar, agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, a toda a verdade, porque não falará, por si mesmo, diga assim, louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, não fala, de si mesmo, e as vezes, eu fico imaginando, se o Espírito Santo, ele quisesse falar, alguma coisa dele mesmo, não seria maravilhoso, mas ele diz, que ele não fala, dele mesmo, ele não fala, dele mesmo, amém, guiará toda a verdade, porque não falará, por si mesmo, mas dirá, tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará, as coisas que hão de vir, diga assim, é profético? é profético, tudo quanto ao pai, tem, é meu, por isso, é que vos disse, que há de receber, do que é meu, e vou lá de anunciar, um pouco, e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis, em João capítulo 14, diz isto, capítulo 14, no versículo 25 e 26, diz assim, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, diga assim, o maravilhoso Espírito Santo, a quem o pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, todas as coisas, e vos fará lembrar, de tudo, o que tenham, dito, amém, irmãos, quando nós pegamos, essas duas passagens, nós percebemos, que o amor de Deus, pelas nossas vidas, por que Rodrigo, o amor de Deus, porque Deus, não nos deixou, órfão, diga assim, eu não sou órfão, Deus liberou, o seu Espírito, irmãos, para morar dentro de nós, para que a gente pudesse, ter a capacidade, de ouvir, o que ele tem, para nossas vidas, diga assim, o Espírito Santo, ele é o intérprete, dos oráculos, de Deus, para a minha vida, irmãos, vale a pena, nós nos envolver, com o Espírito Santo, vale a pena, nós valorizarmos, a presença, do Espírito Santo, em nossas vidas, porque é ele, que anuncia, diga assim, é ele, que anuncia, irmãos, não são as notícias, dos jornais, não são as eleições, não é nada, irmãos, do lado de fora, que anuncia, o que Deus, tem para você, o que anuncia, para você, são os jornais, celestiais, as notícias, de Deus, através da sua vida, está com a pessoa, do Espírito Santo, diga assim, louvado seja o Senhor, irmãos, e é impressionante, como é insondável, o Espírito Santo, como ele é insondável, irmãos, como ele é tão sábio, como ele é maravilhoso, irmãos, eu não sei, como seria de nós, se nós não tivéssemos, o Espírito Santo, dentro dos nossos corações, porque irmãos, muitas vezes, nós estamos desencorajados, nós estamos tristes, com alguma coisa, nós estamos decepcionados, frustrações, e você precisa aprender, a lidar com as frustrações, na sua vida, amém, frustrações, irmãos, bate a porta, de todo mundo, decepções, frustrações, seja com pessoas, com sistema, com alguma coisa, irmãos, bate a frustração, mas deixa eu te dizer, se você, se envolver com o Espírito Santo, você tira a frustração, da sua vida, e coloca o alvo, que ele tem para você, você tem um alvo, em Deus, você tem um foco, em Deus, você precisa se esquecer, das coisas para trás, ficam, e focar no alvo, prosseguir para o alvo, diga assim, eu preciso avançar, eu preciso prosseguir, irmãos, quando a tua igreja, diz que vai para um projeto maior, irmãos, o teu pensamento tem que ser, opa, se a minha igreja vai para um lugar maior, eu vou também, porque quando algo corporativo acontece, quando Deus te conecta a um lugar, e algo corporativo acontece, irmão, vai pegar na tua vida, vai haver acréscimo, diga assim, vai haver acréscimo, vai haver crescimento, ofertas inesperadas, contratos inesperados, empregos inesperados, aleluia, quando veio aquele projeto, irmãos, Deus colocou no meu coração, prepare para contratos maravilhosos chegando, prepare para negócios chegando na sua mão, diga assim, eu sou altamente, favorecido, o Espírito Santo veio para nos favorecer, irmãos, o Espírito Santo veio para nos jogar para cima, o Espírito Santo veio, irmãos, para mudar a história da nossa vida, é através do Espírito Santo, irmãos, que vamos descobrir aquilo que Deus tem para nossas vidas, é através do Espírito Santo, irmãos, que nós vamos descobrir os pensamentos de Deus, diga assim, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, eu queria que você colocasse aqui no telão, números 11 e 29, irmãos, esse texto ficou no meu coração, desculpa, esse texto ficou no meu coração, e eu creio, irmãos, que é nessa parte aqui, que nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós, eu estava te dando uma base, acerca do que Deus tem para a tua vida, que, irmãos, que você não veio ao mundo, por acaso, mas você veio por causa de um propósito, irmãos, tem muita gente dentro da igreja, irmãos, que não sabe para onde está indo, nem para onde vai, ele está no movimento, você está num lugar seguro, amém, por isso, mas Deus quer te acrescentar, no seu propósito, que ele tem para a sua vida, porque, irmãos, você pode vir para a igreja, você pode ficar aqui, e é benção, é maravilhoso, isso é um lugar maravilhoso para você estar, mas sabe, Deus quer te acrescentar, Deus quer te conduzir de um lugar para o outro, Deus quer te mostrar aquilo para que você foi criado, Deus quer te mostrar, é a mesma coisa, você pegar uma geladeira e colocar ela na praia, sem energia, vai servir para alguma coisa, essa não é a nossa vida, nós não estamos aqui, para não fazer nada, nós estamos aqui, representando o reino de Deus, nós estamos aqui, não representando a nossa própria família, ou nossa própria cultura, nós estamos representando a cultura dos céus aqui na terra, amém, então esse número, capítulo 11, no versículo 29, Moisés disse, porém, Moisés lhe disse, tu tens ciúmes por mim, tomara, todo o povo do Senhor fosse profeta, diga assim, uau, que o Senhor lhes desse o seu espírito, e eu fiquei pensando, orando sobre isso, eu fiquei imaginando, rapaz, e eu pensei logo, será que eu sou profeta? e eu fiquei pensando, será que eu sou profeta? e o Senhor disse, não! mas você pode profetizar, ele disse para mim, você não é profeta, mas Deus te ungiu para profetizar, aí eu disse, Senhor, por que Deus me ungiu para profetizar? ele disse, porque o meu espírito profético, habita dentro de você, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo, é o Espírito profético, irmãos, é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, e você precisa entender, exatamente, a diferença entre, o chamado profético, entre os cinco dons ministeriais, e você precisa entender, sobre as manifestações do Espírito, os dons de profecia, irmãos, a gente é possibilitado, e habilitado, para profetizar, porque somos filhos de Deus, amém? então Deus nos ungiu, para profetizar, e por que você profetiza? porque você tem autoridade e poder, amém? sabe irmãos, você precisa entender, que o que está acontecendo, na sua vida, não mudou, porque você ainda, não abriu a sua boca, posso ouvir um amém? não é Deus irmãos, porque a gente sabe, que toda boa dádiva, todo o dom perfeito, desce lá do alto, do paz das luzes, então tem coisas irmãos, que está acontecendo, na nossa vida, amém? que não foi projeto de Deus, porque se fosse projeto de Deus, é melhor ele nos levar, como tem o entendimento, por exemplo, de que Deus coloca doença, em algumas pessoas, para testar, irmãos, se Deus colocar doença, é melhor encomendar logo o caixão, como diz o pastor Humberto, porque vai morrer irmãos, Deus não muda, mas as circunstâncias, que estão do lado de fora, elas são passíveis de mudança, porque nós não vivemos, pelo que vemos, nós vivemos, pelo que cremos, amém? e você precisa ter ousadia, intrepidez, no Espírito Santo, para profetizar irmãos, você precisa profetizar, você precisa usar a autoridade, que Deus lhe deu, através da pessoa, do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 1, ao versículo 5, de seguir o amor, e procurar com zelo, os dons espirituais, mas, principalmente, que profetizei, diga assim, o desejo de Deus, é que eu, seja manifestações, que eu tenha manifestações, do Espírito Santo, mas, que é principalmente, profetizeis, pois, quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que a ninguém entende, e em Espírito, fala mistérios, mas, o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando, e consolando, o que fala em outra língua, a si mesmo, se edifica, mas, o que profetiza, edifica a igreja, as pessoas não entendem, pensem que profetizar, é só na igreja, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você é a igreja, a igreja é o que, é as paredes, ou somos nós, então, você pode profetizar, para você mesmo, as pessoas, acham que tem, eu tenho que profetizar, para fulano, então, tudo que recebo, é profecia para alguém, não irmão, muitas vezes, é para a sua vida, e você precisa, permanecer, naquilo que Deus, te falou, e você profetizar, e você liberar, o que é profetizar, é falar, debaixo da inspiração, do Espírito Santo, é você falar, o que Deus, quer que você fale, isso é profetizar, e profetizar, irmãos, não é um direito, do quem está no mundo, é o direito, dos filhos de Deus, é o nosso direito, profetizar, é o nosso exercício, da autoridade, que Jesus nos deu, amém, então, você precisa profetizar, diga assim, ei profeta, para o irmão do seu lado, por favor, abre a tua boca, precisamos, irmãos, sabe por que, muitas vezes, você não profetiza, porque você, fica com receio, de vai acontecer, ou não vai acontecer, muitas vezes, você prefere, se calar, e ver o que vai acontecer, em vez de abrir a sua boca, eu quero te dizer, irmãos, tem coisas, na sua vida, amém, tem coisas na sua vida, que estão durando, muito tempo, porque você não está, abrindo a boca, a Bíblia diz, que nós fomos colocados, como reis, e sacerdotes, diga assim, reis, e sacerdotes, posição de autoridade, diga assim, eu tenho, autoridade, e poder, então, irmãos, a gente precisa se posicionar, precisamos profetizar, precisamos liberar palavras, sobre os nossos filhos, muitas vezes, eu pego Dudinha, eu pego Bia, e fico liberando palavras, sobre ela, quando ela vai dormir, irmãos, por que, a gente profetiza, para os nossos filhos, e não profetizamos, para nós mesmos, porque achamos, que profetizar, é para os outros, não irmãos, é para os outros também, podemos ser usados por Deus, através dos dons de revelação, para as pessoas, mas precisamos também, operar debaixo do dom de profecia, para nossas vidas, mudar estações, quando no antigo testamento, os profetas, mudavam estações e tempos, quando eles profetizavam, chamavam os sacerdotes, e eles profetizavam, e estações eram mudadas, porque ele profetizava, então, na nossa vida, funciona do mesmo jeito, estações são iniciadas, e terminadas, quando nós profetizamos, quando o pastor Humberto, libera uma profecia aqui, todo mundo pega, até o talo, porque nós temos ele, como nosso profeta, ele que nos guia, ele tem direções, para a nossa vida, e para essa igreja, amém, mas você precisa, ter intimidade suficiente, com o Espírito Santo, para ele te convencer, daquilo que ele tem, para a tua vida, e como é que a gente faz isso, irmãos, passando o tempo com ele, deixando, porque assim, uma vez, eu ouvi um grande homem de Deus, dizendo que, muitas vezes, as profecias, não são liberadas, nas nossas vidas, porque nós não temos, um coração disposto, a ouvir, diga assim, eu preciso, ter um coração, disposto, a ouvir o Espírito Santo, a ouvir o Espírito Santo, então, irmãos, profetizar, tem três pilares, eu preciso, sempre ser edificado, eu preciso, ser sempre exortado, e eu preciso, ser sempre consolado, a gente só olha a vida, das outras pessoas, não, a pessoa precisa ser consolada, precisa ser exortada, edificada, mas, eu preciso, ser consolado, edificado, amém, e exortado, o que é edificar, irmãos, é construir, coisas, no nosso Espírito, amém, a profecia, vem para edificar, construir coisas, te colocar, para cima, amém, exortar, irmão, não é para te matar, diga assim, exortar, não é para te matar, mas, é para te colocar, numa posição, irmãos, que você vai se reerguer em Deus, te mostrar algo, mas, não é para te matar, lembra que a profecia, é a expressão do amor de Deus, é um dom profético, irmãos, por que, Rodrigo, você diz isso, porque assim como um pai, irmãos, ele quer falar coisas para o seu filho, lhe orientar, lhe dizer, eu quero falar para as minhas filhas, Deus quer falar o teu coração, irmãos, é a expressão do amor, como se move os dons de profecia, porque lá, se a gente vê, em 1 Coríntios 14, de seguir o amor, irmãos, sem amor, não funciona, sem o amor de Deus, não funcionam as profecias, se você pegar o capítulo 14, tem o 12, o 13 e o 14, um homem também de Deus, diz que, o amor, é como se fosse um sanduíche, os três capítulos, então ele fala sobre, as manifestações do Espírito, os dons, os dons, os cinco dons ministeriais, ele fala lá, e no 14, ele fala, cinco dons ministeriais não, perdão, está em Efésios, ele fala sobre as manifestações do Espírito, fala sobre o amor, que se a gente não tiver amor, não adianta, e no 14, ele vai explicar os dons, amém? Então, se não existir amor, nada disso funciona, é só barulho, irmãos, mas eu entendi, que Deus era desejoso em falar comigo, Deus queria, e quer falar comigo, em Hebreus, diz que Deus falou de várias formas, e de várias maneiras, irmãos, e hoje, ele fala através do seu filho, e Jesus disse, olha, eu preciso ir, para que outro igual a mim venha, e ele não falará de si, mas falará o que eu disser a ele, falará do que é meu, diz assim, vale a pena, escutar o Espírito Santo, então, irmãos, a profecia é a prova do amor de Deus, para nossas vidas, irmãos, eu já fui alvo de algumas profecias, irmãos, chegou no tempo certo, muitas vezes, querendo desistir de algo, mas a palavra profética veio, e me consolou, e me levantou, muitas vezes, eu estava, querendo desistir de algumas coisas, e ficava perguntando ao Senhor, feito um, um bebê imaturo, vou me abrir para você, não tem problema, você perguntando a Deus, por que estava acontecendo isso, por que estava acontecendo aquilo, e o Espírito de profecia, me tomou, e ele me mostrou, o que, que ele estava comigo, não desiste, eu quero te dizer, irmão, essa noite, não desiste do teu propósito, não desiste do teu propósito, por causa de pessoas, não desiste do propósito, porque, coisas te magoaram, não desiste do que Deus tem, para a tua vida, irmãos, porque, deixa eu te dizer, é melhor, você, lamber a rapadura com Deus, do que comer filé sem Ele, embora, embora nós sabemos, que o melhor caminho, é com Ele, mas, deixa eu te dizer, muitas vezes, o diabo engana a gente, em dizendo, que o melhor caminho, é longe dele, mas não é, irmãos, o melhor caminho, é seguir o que Deus tem, para nossas vidas, aleluia, eu creio, irmãos, que, Deus tem algo, para liberar, para nossas vidas, ainda em 2018, diga assim, Deus tem algo, para mim, em 2018, se Ele, o mesmo Deus, irmão, de janeiro, é o Deus de dezembro, o mesmo Deus, que prometeu em janeiro, Ele continua o mesmo, vai acontecer, irmão, não são as circunstâncias, que vai parar você, você precisa prosseguir, diga assim, eu preciso prosseguir, meu irmão, quando eu volto àquela história, quando eu decidi, irmãos, parar de um lugar, ir para outro, a gente passou por várias coisas, várias dificuldades, e tem coisas, irmãos, que é você e Deus, é você e Deus, é como o pastor Humberto diz, é chegar no quarto, trancar a porta, e pai, vamos desenrolar esse rolo aqui, eu e o senhor, e eu converso, como eu conversaria com o meu pai, ele disse, pai, eu saí de um lugar, onde eu tinha isso, isso e aquilo, e agora não está acontecendo, o que é que eu faço? Ele disse, fique quieto, porque o meu processo está começando, diga assim, os processos de Deus, vai começar na minha vida, vai começar na minha vida, amém? processos, irmãos, faz parte, do que Deus tem para a minha vida, e para a sua vida, precisamos, eu aprendi a desejar, os processos de Deus, na minha vida, processos de Deus, é para nos levantar, processos de Deus, é para mudar a nossa mentalidade, processos de Deus, irmãos, faz a gente se examinar, muitas vezes, queremos chegar em um lugar, com a mentalidade ainda, irmãos, de uma temporada passada, mas quando sabe, que nós cantamos hoje, Deus tem uma temporada nova, para a gente, eis que faça coisa nova, você não pode perceber, as coisas novas de Deus, são percebidas pelo Espírito, mas deixa eu te dizer, você precisa mudar a mentalidade, para entrar na temporada nova, você precisa aumentar, sua semeadura, eu vou dizer de novo, você precisa aumentar, sua semeadura, se você quer colheita grande, você precisa semear, coisas grandes também, irmãos, o que é coisa grande, é dinheiro, valor, não irmãos, é coisas que custem a você, coisas que você precisa renunciar, para que Deus possa te acrescentar, sabe, os celeiros precisam ser abertos, para que Deus possa derramar, o que é dele, irmão, joga fora o que é teu, e pega o que é de Deus, a Bíblia diz, que o homem faz planos, irmãos, mas quem realiza a palavra, vem do Senhor, aleluia, então irmãos, aquilo que está difícil hoje, permanece firme, vai mudar, porque Deus, irmão, não ungiu frouxo, como diz o pastor Humberto, Deus não ungiu frouxo, irmãos, se você decidir, desistir, irmãos, é por sua conta, eu quero te dizer, que Deus não desistiu, Deus não desistiu, de te aumentar, Deus não desistiu, dos teus familiares, Deus não desistiu, irmãos, de te colocar no emprego melhor, Deus não desistiu, irmãos, de cumprir o propósito dele, na tua vida, amém, Deus não desistiu, ele está preparado, diga assim, os céus, estão prontos, para liberar, para a minha vida, amém, então precisamos, irmãos, passar tempo, com o Espírito Santo, e deixar ele imprimir, no nosso coração, aquilo que ele tem, para nós, o teu propósito, irmão, é muito maior, do que você imagina, o propósito, que Deus tem, para nossas vidas, ele é que tem, os pensamentos, para nós, irmãos, chegou o tempo, muitas coisas, não acontecem, porque a gente, ainda fica segurando, aquilo que a gente, acha que é bom, mas não troque, o que Deus tem, para você, pelo que é convencional, ou pelo que cabe, no seu bolso, irmãos, muitas vezes, decidimos, não fazer projetos, que Deus nos inspira, porque não vemos o dinheiro, mas quem diz, que Deus precisa do dinheiro, para cumprir, aquilo que está na nossa vida, quem precisa de dinheiro, são os homens, irmãos, Deus precisa de uma visão, Deus precisa de colocar, uma visão, quando Deus te coloca, uma visão, o dinheiro vai seguir, irmãos, o dinheiro vai chegar, amém, o dinheiro vai chegar, irmãos, não foca nos problemas, foca na solução, não foca naquilo, que está faltando, foca naquilo, que vai sobrar, sabe, você precisa ter, uma auto imagem, de você, pessoas deixam, também, irmãos, o propósito de Deus, de lado, por um problema, de auto imagem, de identidade, na realidade, em Deus, você precisa saber, que Deus te ama, você precisa entender, e ter a revelação, que Deus é o mais interessado, muitas vezes, a gente acha, que a gente é o mais interessado, para aquilo que tem, na nossa vida, irmão, você está enganado, irmão, Deus é o mais interessado, naquilo que ele tem, para a sua vida, ele é o mais interessado, em cumprir, ele é o mais interessado, irmãos, em fazer, tudo aquilo, que ele tem para você, como promessa, se cumprir, diga assim, Deus é o mais interessado, sabe, você precisa entender isso, e quando você, caminha à luz, dessa revelação, irmãos, nada vai poder parar você, porque você entende, que Deus já te amou, ele não vai te amar mais, ele já te amou, e ele já preparou, um caminho próspero, para você, um caminho próspero, irmãos, não é um caminho, sem dificuldades, irmãos, porque no mundo, a gente vai ter aflições, mas Jesus disse, tem de bom ano, porque eu venci o mundo, porque Jesus venceu, irmão, porque ele sempre fazia, o que agradava a Deus, amém, ele sempre fazia, o que agradava a Deus, ele tinha a vontade dele, mas ele consagrou, irmãos, a vontade dele, nas mãos do Senhor, ele consagrou, e o que foi que aconteceu, eu e você, estamos aqui, porque ele decidiu, abrir mão daquilo, que era dele, por aquilo, que era de Deus, e nós chegamos, nesse momento, irmãos, e deixa eu te dizer, é grande, o que Deus tem, para nossas vidas, eu estou plenamente convicto, que o que eu vivo hoje, irmão, não é nada comparado, o que eu vou viver, daqui a alguns anos, você precisa se ver, daqui a algum tempo, você precisa colocar, as lentes proféticas, e deixar Deus te inspirar, você vai chegar lá, irmãos, a gente não vai ficar, no mesmo canto, quanto lembra, quando a gente foi salvo, irmãos, pastor Humberto também diz, pode ser, irmãos, que a gente não chegou ainda, onde Deus quer, que a gente esteja já, amém, mas, irmãos, nós não estamos mais lá, nós estamos no mesmo canto, nós estamos avançando, diga-se, eu estou avançando, eu estou crescendo, e sabe, uma árvore grande, ela não cresce primeiro para cima, ela cresce primeiro para baixo, ela cria raízes, para depois ela florescer, deixa eu te dizer, é tempo de você criar raízes, crie raízes em Deus, irmãos, fique bem forte, porque quando chegar a estação de florescer, você vai dar muito fruto, você vai dar muito fruto, em meio a crise, em tempo e fora de tempo, você vai dar fruto, irmãos, porque nós não dependemos do tempo, do homem, nós dependemos do tempo de Deus, e o tempo de Deus, irmãos, é crescimento, é avanço, você não pega essa palavra, e vai olhar, e vai ter, puxa o freio de mão, segure, deixa para amanhã, não irmãos, o que a Bíblia diz, é crescimento, é avanço, amém, Deus te estimula a crescer, Deus te estimula a avançar, quem é teu freio, irmãos, é a tua cabeça, quem te freia é a cabeça, por isso que a Bíblia diz em Romanos, que a gente precisa o que, renovar a nossa mente, para que a gente possa provar, experimentar, ter uma experiência, irmão, uma boa, perfeita vontade, e perfeita vontade, e agradável de Deus, amém, você precisa entender isso, diga assim, Deus, está preparado, para dar o que eu desejo, amém, você pode ficar de pé, queria chamar o louvor, amém, diga assim, maravilhoso Espírito Santo, eu estou com meu coração aberto, para receber, do que você tem para a minha vida, irmão, não se diminua, não se diminua, pelas circunstâncias, não se diminua, pela falta, eu vou dizer de novo, não se diminua, pela falta, não pegue o que está faltando, pegue a vontade de Deus, e traga para baixo, não, você pega o que está faltando, troca pela vontade de Deus, que o acréscimo vai chegar, porque Deus é o Deus que supre, irmão, não é o Deus que tira, Deus é o Deus que supre, Ele é que supre, cada uma das nossas, necessidades em Cristo Jesus, Jesus morreu, e definitivamente, irmão, fomos tirados da miséria, e da pobreza, o que é miséria e pobreza, é só não ter dinheiro, não irmãos, é não ter a mentalidade de reino, não poder ter acesso, às coisas do Pai, irmão, deixa eu te dizer, Deus não está com a mão remissa, eu vou dizer de novo, Deus não está com a mão remissa, encolhida, para não dar aquilo, que a gente deseja, irmãos, você precisa se colocar, na posição de vitória, você precisa colocar, uma identidade, no seu coração de filho, de uma vez por todas, não é o merecimento, irmãos, não é porque nós merecemos, não é porque você é bonzinho, e você faz tudo certo, que Deus vai te abençoar, não irmãos, a natureza de Deus, é nos dar coisas, a natureza dele, nos dar coisas, seja do nosso caráter, amém, seja da nossa forma de pensar, Deus, Ele quer te dar coisas, irmãos, e eu posso te dizer, que o mais precioso, Ele já nos deu, não abra mão, irmãos, da presença de Deus, na sua vida, não abra mão, do propósito, que Deus tem para você, eu creio, irmãos, numa noite, de alinhamento profético, irmãos, eu creio, irmãos, em pessoas, que estavam desistindo, irmãos, do seu chamado, pessoas, que estavam desistindo, daquilo que Deus, já tinha prometido, por problemas, irmãos, por circunstâncias, por coisas, que foram tão fortes, e de alguma forma, abafaram, a voz de Deus, na sua vida, e você pode estar dizendo, mas, pai, faz tanto tempo, que eu não escuto a tua voz, eu posso te dizer, irmãos, com todo o temor, com toda a humildade, no meu coração, hoje se levanta, uma voz, irmãos, para você, para lhe dizer, não desista, para lhe dizer, não pare, Deus tem muito mais, para você, o ano ainda, não acabou, o ano ainda, não acabou, irmãos, Deus está pronto, para se mover, nas nossas vidas, precisamos, da liberdade, para o Espírito Santo, você pode levantar, as suas mãos, você pode ser grato, a Deus, aleluia, pela sua presença, em nós, porque pai, nós, o que seríamos, pai, de nós, sem a tua presença, Senhor, cremos, pai, no teu agir, no teu mover, sobre nossas vidas, cremos no nosso propósito, aquilo que o Senhor tem, para nossas vidas, se cumprindo, pai, não desista, irmãos, não desista, está às portas, não desista, está às portas, não desista, Deus está contigo nessa, irmãos, Deus está contigo nessa, não há problema suficiente, ou tão grande, que Deus não possa se envolver, e eu digo a você, quando Deus entra na parada, é para resolver, irmãos, Deus não fica brincando, com a gente, se vai dar ou não vai, se vai resolver ou não vai, Deus, quando entra não a situação, é para resolver plenamente, caminhos, endireitados, caminhos aplanados, em nome de Jesus, eu amo vocês,